Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Maria Benigna e eu éramos amigas inseparáveis desde os 14 anos. Morávamos no mesmo prédio, depois entramos para a mesma faculdade, onde estudamos e nos formamos em engenharia industrial. E para nossa alegria, conseguimos um emprego na mesma empresa, uma líder na fabricação e vendas de equipamentos industriais de alta qualidade. Conforme o tempo avançava, minha carreira decolou e eu me tornei gerente de vendas na divisão de equipamentos de automoção industrial e liderava uma equipe dedicada que atendia os clientes na indústria de manufatura, petroquímica e automobilística. Minha agenda frequentemente me levava a viagens nacionais e internacionais, onde eu participava de feiras e exposições para promover os produtos da empresa. E surpreendentemente, nada disso mudou entre nós, pelo contrário, nós nos tornamos ainda mais próximas. Minha amiga me dava altos toques, dicas e juntas planejávamos as melhores estratégias. E com o passar do tempo, comecei a me envolver com as outras pessoas da empresa, o que resultou em um contato reduzido com a Maria. Felizmente, a minha amiga era compreensiva e não me pressionou. Ela continuou focada em suas tarefas, permitindo que eu seguisse o meu caminho, e eu não percebi que isso estava nos afastando. Para falar a verdade, eu comecei a acreditar que a Maria estava com inveja de mim. Tudo isso porque uma das colegas de equipe, a Karina, me contou que tinha ouvido a minha amiga dizer na sala que todo o planejamento que eu fazia era tudo ideias e estratégias dela, em que uma hora a bomba ia estourar. Olha, aquilo me deixou furiosa. Mas a Karina pediu para não falar nada, senão ela seria vista como dedo duro. E sugeriu que tivéssemos uma conversa numa outra hora. Sinceramente, a Maria Benigna estava me decepcionando. E cada vez que eu olhava para ela, vi a falsidade em pessoa. A imagem de boa moça que antes me encantava, já não estava mais colando. Por isso, comecei a tratá-la com respidez. E quando ela dava palpites, eu dizia que ela estava comendo bola. E dava mais atenção às opiniões dos outros. Precisei participar de uma feira fora do estado. E estávamos discutindo os detalhes. Quando a Maria virou para mim e perguntou se eu tinha uma mala para emprestar. Já que a dela estava quebrada. E curiosa, perguntei para que ela precisava de uma mala. E a Maria afirmou que era para ir comigo na viagem. Mas eu respondi que ela estava sendo super inconveniente. E que não havia escolhido ela para estar comigo. E sim a Karina e o Regis. E eu pude perceber o constrangimento que ela passou. A Maria se desculpou explicando que não tinha a intenção de ser inconveniente. E que ela achou que como éramos amigas e tínhamos muita sintonia. Seria uma boa ideia seguirmos juntas. No entanto, eu cansada das conversinhas dela pelos corredores da empresa. Eu respondi. Maria Benigna. Aqui somos profissionais. E o que realmente importa é a competência e a parceria. Se fosse para levar alguém com quem eu tenho sintonia, eu levaria minha mãe. Estamos falando de trabalho, negócios e não amizade. Assim que eu terminei de falar, todos riram. A Maria tentou disfarçar o seu constrangimento. A minha amiga até tentou entrar em contato comigo várias vezes antes da minha viagem. Mas eu estava tão focada que prometi que conversaríamos quando eu retornasse. E quando eu retornei, a Maria Benigna não trabalhava mais conosco. Ela tinha feito um acordo com a empresa. E a princípio, eu senti um misto de tristeza com o alívio. Mas com a euforia do trabalho, logo me esqueci da minha amiga e nem liguei para saber o motivo da sua saída. Afinal, ela já era bem grandinha para saber o que estava fazendo. Acabei perdendo contato com a Maria, mas às vezes eu dava uma olhadinha nas redes sociais dela. Para ver o que a bichinha estava fazendo. E como sempre, nada de especial. Apenas participando dos eventos da igreja, eu pensei... Deve estar vivendo do seguro desemprego. Afinal, o tempo foi passando e eu fui me envolvendo com o diretor de vendas da empresa, o Cássio. Um homem separado, pai de um garoto de seis anos. E segundo ele, afirmava estar pronto para construir uma nova família. E de preferência, ao meu lado. Nosso namoro foi recheado de altos e baixos. Porque as mulheres praticamente se jogavam aos braços dele. E o Cássio fingia não ver aquilo. E eu ficava ferrada. Meu namorado dizia... Ana Cláudia, para de imaginar coisas. Deixa elas se jogarem. O importante é eu me comportar. Ele falando daquele jeito, até me acalmava. E procurei focar no trabalho. Mas um dia, eu estava na minha sala. Quando um dos meus colegas de trabalho, o Regis, apareceu perguntando se eu tinha um momento. E eu respondi que sim. Então ele fechou a porta e falou... Eu quero apenas que você ouça essa conversa minha com a Karina. No áudio, eu pude ouvir claramente que a Karina, que se dizia minha amiga. E que semeou a discórdia entre mim e a Maria Benigna, estava acabando comigo. Me difamando, alegando que eu estava tentando ser o que não era. E que até o final do ano, eu seria demitida. E ela ocuparia o meu cargo. Tudo isso porque o meu namorado prometeu isso a ela. E pior ainda, eles estavam tendo um caso. Eu fiquei horrorizada. E o meu colega disse que gravou as conversas porque não aguentava mais tanta falsidade. E eu parecia não enxergar. Mostrei o áudio para o meu namorado. E surpreendentemente, ele não negou o fato de ter se envolvido com a Karina. E a desculpa que ele apresentou foi que a Karina frequentemente o provocava. E houve um momento que ele se sentiu na necessidade de mostrar a ela do que era capaz. No entanto, ele deixou bem claro que foi uma única transa. E o resto era a invenção da cabeça dela. Eu disse que estava tudo acabado entre nós. E o meu namorado pediu para eu reconsiderar. E garantiu que tinha sido uma única vez. E num momento de fraqueza. Mas que ele me amava de verdade. Não reatamos. E sem entender o motivo, recebi apenas um e-mail dizendo que eu não fazia mais parte do quadro de funcionários. Como assim? Pedi explicações. Mas ninguém me deu. Desempregada e com um monte de contas para pagar, nada aparecia. E era como se as portas tivessem se fechado para mim. Enviava currículo e as pessoas gostavam. Mas não me chamavam. O tempo ia passando. As contas se acumulando. E o meu dinheiro, ó, indo embora. E finalmente, não tive mais escolha. A não ser aceitar a oportunidade que me surgiu como atendente de uma rede de lanchonetes. O meu salário caiu muito. E eu precisei vender o carro e adquirir uma bis. Que era muito mais econômica. E era o que eu podia pagar. Trabalhei seis meses nessa empresa de lanchonete. Tempo suficiente para eu emagrecer. Sem contar que eu vivia exausta por causa das longas horas em pé. Regis, o meu ex-colega de trabalho, vivia me convidando para sair. Mas eu chegava muito cansada em casa. E tudo o que eu queria de verdade era a minha cama. A minha mãe resolveu fazer uma campanha em prol da minha vida profissional. E eu topei. E toda noite a gente orava junto. Confesso que eu mais dormia do que me mantinha acordada. Mas eu estava lá. O bom foi que nesse trabalho eu aprendi a desenvolver habilidades. A me comunicar muito melhor com as pessoas. A colaborar com os colegas. E o mais importante. E o mais importante. Lidar com pessoas. Algo que eu pensava que tirava de letra. Mas na verdade eu tinha dificuldade. E foi nesse emprego que muitos subestimam que eu dei importância à inclusão. E um dia eu acordei e ouvi a minha mãe de conversa na sala. E quando eu fui verificar quem era. Me deparei com a Maria Benigna. E ela sorriu para mim. Perguntou como eu estava. E mencionou que a minha mãe havia contado que eu estava trabalhando numa lanchonete. E que gostaria de levar o meu currículo para a empresa onde ela estava trabalhando. Que era maravilhosa. E com grandes chances de crescimento. Eu fiquei profundamente emocionada. E não pude deixar de perguntar. Por que ela estava fazendo aquilo por mim. E a minha amiga respondeu com um sorriso no rosto. Porque ela gostava de mim. E sabia que eu tinha um baita de um potencial que não podia ser colocado de lado. Minha mãe foi fazer um café. E nos deixou conversando. E nesse momento eu decidi perguntar qual era o motivo da sua ajuda. Especialmente depois de já tê-la humilhado na frente das pessoas. Chegando inclusive a fazê-la pedir demissão. E a Maria Benigna me garantiu que a saída dela não tinha sido por conta de mim. E sim pela excelente proposta que havia recebido. E depois de 15 dias eu fui chamada para uma entrevista. E na sequência fui contratada. Após muita insistência do Regis. Acabei aceitando sair para um jantar. E logo iniciamos um namoro que não demorou muito para se transformar em casamento. Tivemos uma menina, a Bianca. E estamos casados há sete anos. Maria Benigna também se casou. E teve gêmeos. Embora tenha enfrentado a triste perda de um deles durante o parto. E eu cuidei dela como uma irmã. Pois a minha amiga quase entrou numa depressão pós-parto. Mas a gente conseguiu reverter a situação. E trazer a Maria para a luz outra vez. E como demonstração do nosso laço de amizade. Tornei-me madrinha do Gabriel. E a Bianca, a filhada da Maria. Às vezes só nos damos conta da amizade. Quando estamos no fundo do poço. E é nesses momentos que o amigo de verdade te ajuda. E te faz enxergar a luz e a saída.